Boa tarde, nesses dias o jornal Globo preparou um dicionário com os termos mais usados pelo governo Bolsonaro Um deles era politicamente correto, o termo Para os autores do jornal progressista, o PC é um cuidado com a linguagem ofensiva especialmente contra minorias Ou seja, uma espécie de conquista civilizacional Não uma forma de totalitarismo e censura da liberdade de expressão com base numa afetação de bondade da elite Pois bem, Catherine Timpeth, da National Review, preparou uma lista com os 10 momentos mais ridículos do politicamente correto que a Gazeta do Povo publicou Aparentemente, houve várias situações para alguém se sentir ofendido em 2018 Incluindo coisas que você consideraria bem inofensivas, começou a autora Eis uma parte da lista que eu selecionei de forma bem resumida aqui Unhas compridas e decoradas foram consideradas apropriação cultural Isso mesmo A Universidade de Connecticut ofereceu terapia a alunos incomodados Só de pensar num discurso de Ben Shapiro, comentarista conservador que costuma desmontar falácias esquerdistas E também criticar muitas vezes o presidente Trump, porque mantém sua independência A expressão como você sabe foi considerada uma microagressão Exato Acadêmicos da Bath University, no Reino Unido, foram aconselhados a não usarem mais a expressão como você sabe durante as aulas Porque ela pode fazer com que alguns alunos se sintam mal a ponto de terem um desempenho pífio nas matérias Mais, sobrancelhas finas também foram consideradas apropriação cultural De acordo com um artigo de 2018 publicado na revista Mary Claire Pinsar suas sobrancelhas para deixá-las bem fininhas é uma forma de apropriação cultural A não ser que você seja latina, claro A expressão Deus te abençoe, God bless you, usada muito aqui nos Estados Unidos Foi citada como uma microagressão anti-muçulmana Isso, de acordo com um guia escrito por um grupo de bibliotecários da Simons College em Boston Dizer Deus te abençoe, depois que alguém espirrou, é uma microagressão contra os muçulmanos E eu que achava que era apenas uma forma de boa educação Você decide, e isso é uma pequena amostragem O mundo está ou não chato demais, quase insuportável Por conta dessa afetação patética da turma do politicamente correto O mundo está ou não chato demais, quase insuportável